Vim a gente de dentro do meu Brasil Vim a gente repetindo que eu vira por lá O sertão vai virar mar E o mar vai virar sertão E o povo desse país nunca mais há de ser tão infeliz E o mundo vai mudar geral Vai explodir em carnaval até o juízo final O juízo final Então, Navega e Ilumina É uma parceria minha com o Geraldo Carneiro Onde o Geraldo, que fez a letra Ele faz uma menção a todas as escolas do Rio de Janeiro Num samba e enredo, na clássico Enfim, eu fiz a música a partir da letra Do poema que o Geraldinho fez Depois eu fiz a música, ele mexeu na letra Enfim, e é um samba muito animado Enfim, que me deu muito prazer de fazer O Geraldo é um parceiro incrível A Navega ilumina com a luz de Oxalá E a felicidade não vai se acabar Vim a gente de dentro do meu Brasil Vim a gente repetindo E ouvir algo lá O sertão vai virar mar E o mar vai virar sertão